Ei, ei macho, é tu mesmo abestado, baixa torradinho de filha, eu vou ligar meu paredão agora, evita essa vergonha, baixa aí vai Tu tá gastando teu dinheiro, tá perdendo teu tempo, meu projeto é imbatível, pra ti eu só lamento Tá gastando teu dinheiro, tá só perdendo tempo, meu projeto é imbatível, pra ti eu só lamento Tem grave, tem médio, tem agudo, tem pressão, o teu som bate fofo, mas o meu é burradão Tem grave, tem médio, tem agudo, tem pressão, o teu som bate fofo, mas o meu é burradão Quando meu paredão começar a tocar, teu somzinho eu não vou escutar Quando meu paredão começar a tocar, teu somzinho eu não vou mais escutar Empurra! Tu tá gastando teu dinheiro, tá perdendo teu tempo Meu projeto é imbatível, pra ti eu só lamento Tá gastando teu dinheiro, tá perdendo teu tempo Meu projeto é imbatível, pra ti eu só lamento Tem grave, tem médio, tem agudo, tem pressão O teu som bate fofo, mas o meu é porradão Tem grave, tem médio, tem agudo, tem pressão O teu som bate fofo, mas o meu é porradão Quando o meu paredão começar a tocar Teu somzinho eu não vou escutar Quando o meu paredão começar a tocar Teu somzinho eu não vou escutar Empurra! É pra tocar no paredão Alô, Laio da Top Cell O patrão Neto da 7P Ódicas Veneza G10 Editora Jajajaja